E chegou hoje a hora de você aprender as dicas, truques e funções do Galaxy M13. E olha só, somos o primeiro canal do Brasil a trazer essas funcionalidades para você melhorar o uso do seu Galaxy M13. Então, bora lá! Então vamos começar aqui as dicas e funções do Galaxy M13. E para começar, a primeira coisa que eu quero aqui te mostrar aqui é muito importante. Quando você compra um aparelho, vai saber como utilizar as câmeras dele, né? Então eu vou te mostrar aqui um passo a passo como você consegue identificar e modificar as câmeras presentes. Você viu que eu cliquei nesse aplicativozinho aqui, que é o aplicativo da câmera. Quando você está aqui nele, você tem várias funcionalidades. Deixa eu tirar aqui da frontal e vir para a câmera traseira. E aqui na parte da câmera traseira, você está vendo que eu estou aqui no ícone, na parte de foto. Você percebe que aqui em cima tem alguns números também? Menos, meio, 1 e 2. Quando eu coloco aqui no 2, é uma câmera de zoom, né? E ele vai me dar aqui outras funcionalidades, possibilidades, além do 2. Deixa eu colocar a plantinha aqui para você ter uma noção. Olha, eu estou aqui em 2, vou para 4, ele vai se aproximando mais. Vou para 10, vai se aproximar mais ainda. É claro que eu estou muito próximo aqui. Se fosse um ambiente, se eu estivesse tirando uma foto para ser mais distante, você iria aproximar o máximo possível. Quando você coloca aqui no meio, você vai perceber uma distância um tanto grande, diferente da número 1. Olha só, vou colocar aqui no meio. Percebe que o campo, ele ampliou bastante aqui da câmera? Isso aconteceu porque a câmera mudou. Saiu da câmera principal, que é essa primeira câmera onde eu estou na número 1, onde tira uma foto com uma melhor qualidade, para a segunda câmera, que é a câmera grande-angular, onde consegue pegar mais do campo. E por conta disso, você consegue, então, ter uma foto mais ampliada. Aqui na parte superior também, você consegue modificar não somente o tamanho, né, a resolução da imagem, como também a quantidade de megapixel, pelo menos para a câmera principal. Olha só, eu vou entrar agora aqui nessa opção e perceba que temos essa opçãozinha aqui, ó, 50 MP. Quando eu seleciono ela, o que acontece? Eu não consigo mais tirar foto com zoom, apenas na forma de 50 MP, no formato normal. Só que a qualidade da imagem, ela é superior. Se eu quiser tirar uma foto com zoom, então, eu tenho que modificar essa opção. Agora, nós temos aqui do lado a opção retrato. Quando eu clico na opção retrato, eu consigo tirar foto de um objeto, como aqui no caso, que eu estou com a plantinha. Vou tirar aqui uma foto dela. E você vai perceber o seguinte, deixa eu vir aqui agora na galeria, que a plantinha, ela está bem focada. Mas olha o fundo, embora você consiga ver, ele está um pouco desfocado. E você ainda consegue alterar, quando está no modo retrato, a intensidade desse efeito de fundo. Olha só, a intensidade está aqui no meu no 5. Se eu colocar no 7, ele vai ficar mais intenso ainda. Só que se eu colocar no 1, ele vai ficar bem fraquinho, trazendo a possibilidade de entender melhor, né, ter mais detalhes do fundo. E assim você consegue colocar a intensidade que for do seu maior agrado. Não somente na hora de tirar foto, mas conseguir editar também, depois que você já tirou a foto. Agora rolando para o outro lado, nós temos aqui a aba de vídeo. Da mesma maneira que acontece com as câmeras de foto, né, para eu conseguir aí tirar uma qualidade de foto melhor, acontece também aqui com o vídeo. Na parte superior, veja que está aqui escrito FHD, que significa Full HD, mas eu também consigo colocar na HD. A de melhor qualidade, realmente é FHD, né, Full HD, e assim você consegue fazer um vídeo de uma qualidade melhor, com uma resolução melhor. Aqui eu também consigo deixar o flash de modo automático ou contínuo. O contínuo, ele vai ser mais, né, bem visível quando nós estivermos em vídeo. E perceba que ele vai ficar o tempo inteiro com a lanterna ativada. Agora eu quero mostrar para você uma funcionalidade que temos também aqui presente, para facilitar você enxergar, né, você não ficar queimando os seus olhos. Pois é, tem como você diminuir o brilho do aparelho, e com isso você não ficar tendo uma intensidade de luz desnecessária. Para isso, você vem aqui em configurações e procura por essa opção aqui, ó, visor. E aqui dentro de visor, você procura pela opção de brilho adaptável. O que acontece quando eu coloco essa opção? Essa opção ativada, ela ajuda ao celular colocar a quantidade de brilho necessária conforme o ambiente. Como eu estou num ambiente com muita luminosidade, eu acabo tendo que ter um pouco mais de brilho, porque acaba ficando aqui talvez um pouco mais escuro. Sabe quando você está até no sol e você não consegue às vezes enxergar muito bem a tela do aparelho? É por conta disso, porque tem muita luminosidade. Mas se eu estivesse num ambiente mais escuro, ele iria diminuir a quantidade de brilho, porque ele falaria, olha, tem pouca luminosidade no ambiente, então também não precisa trazer tanto brilho para não acabar queimando os seus olhos. Aqui para mim, ó, quando eu desativo e vou ativar novamente, está vendo que automaticamente ele mudou, modificou. Se eu colocar de uma forma bem mais intensa, desligar e ligar novamente, ele automaticamente já entende a luz do ambiente e faz essa modificação. É algo bem legal para você, né, que não quer ter seu olho cansado por muito tempo a utilizar o celular por muitas horas. Agora uma outra funcionalidade que temos muito boa aqui é a possibilidade de desbloquear o celular através da sua impressão digital, como eu vou fazer aqui agora, tá vendo? Até deu até uma falhadinha e vou te mostrar até para você como essa falhadinha acaba não ocorrendo. Agora, tá vendo? Desbloqueou direitinho, vou te mostrar como é que você faz. Você vem aqui em configurações e procura por essa opção biometria e segurança. Aqui dentro de biometria e segurança, nós temos várias opções, mas se foca nessa daqui, ó, impressões digital. Perceba que aqui no meu já tem uma impressão digital ativada, vou ter que desbloquear para conseguir acessar a ela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar essa impressão digital, vou removê-la daqui e vou fazer tudo do zero. Vou vir aqui adicionar impressão digital, ele vai trazer umas informações para mim, você vem em continuar, e ele vai agora te mostrar o que você deve fazer, é o seguinte, colocar o seu dedo na área do botão power, né? Onde também eu desbloqueio, onde tem o reconhecimento de impressão digital. Vou continuar colocando, tem que colocar e tirar várias vezes, olha só, vou fazer aqui de uma forma mais rápida, para que o reconhecimento ocorra de maneira mais rápida e assim, né? Não fica o vídeo tão extenso, acabei fazendo, adicionei uma impressão digital. Eu posso adicionar ainda mais duas e ficar com um total de três. Isso é legal se você quer adicionar outros dedos, ou também para deixar o seu dedo que você colocou mais forte, percebeu que de primeira não aceitou quando eu tentei fazer? Então, se eu adicionar mais uma, vai facilitar para que o celular reconheça com mais facilidade a minha impressão digital. Vou continuar fazendo aqui, olha só, fazendo, fazendo, até chegar a 100%, maravilha, concluído, está feito. Vamos testar, vamos ver se deu certo? Olha só, vou colocar aqui, maravilha. Além da impressão digital, você também tem a possibilidade de fazer o reconhecimento facial, que é desbloquear o seu aparelho através do seu rosto. Pois é, eu vou te mostrar agora como é que você consegue fazer isso. No mesmo local, onde é em biometria e segurança, você vai entrar aqui também, só que agora você vai entrar nessa primeira opção, reconhecimento facial. Vou fazer aqui o desbloqueio. Ele vai trazer aqui para mim as informações, eu só irei aqui em continuar, pode fazer o mesmo sem problema nenhum. E agora ele vai pedir que eu posicione o meu celular onde está o meu rosto. Está vendo que o meu rosto está bem aqui? Eu vou agora posicionar o celular onde está o meu rosto, né? Então agora o celular vai ficar longe da gravação. Ele está aqui reconhecendo, está registrando o meu rosto no aparelho. E quando o registro acabar, como acabou de acontecer aqui agora, eu estou tendo agora a possibilidade de desbloquear através do meu rosto. Vou vir aqui em concluído, vou agora bloquear o aparelho, vou apertar para desbloquear. Está vendo aqui em cima, onde a câmera frontal, acho que está dando para você ver. Deixa eu bloquear e desbloquear de novo. Está vendo que tem uma linhazinha aqui branca, ó. Essa linhazinha está dizendo que o celular está tentando reconhecer o meu rosto. Eu vou posicionar agora o meu rosto para o aparelho, para que assim ele consiga desbloquear. Olha só, coloquei aqui no meu rosto. Olha o que aconteceu, ele não desbloqueou automaticamente. Tem um cadeadozinho, está vendo que o cadeado está aberto? Significa que agora eu posso desbloquear o aparelho porque eu coloquei o meu rosto. Se eu não colocar o meu rosto, está vendo que o cadeado fica fechado, vou colocar na frente do meu rosto e agora ele vai reconhecer aqui. E com isso, o cadeadozinho vai ficar aberto. Olha só, cadeado agora mais uma vez, desbloqueado e assim eu consigo utilizar o aparelho e fazer esse desbloqueio, o reconhecimento facial. Eu sei que esses truques estão legais, mas vai ficar melhor ainda depois que você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado, porque aqui a gente está sempre trazendo as grandes novidades do momento e você não pode ficar por fora. Já se inscreveu, fez tudinho? Maravilha, vamos continuar aqui. Agora eu quero te mostrar uma outra funcionalidade para ajudar a você não ficar cansando os seus olhos, que é a possibilidade de utilizar o filtro de luz. Vamos lá. Aqui em configurações, mais uma vez, você vem na área de visor. Dentro de visor, nós temos essa opçãozinha bem aqui. Proteção para conforto ocular. Quando eu ativo ela, percebeu que a cor mudou um pouco? Vou fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui dentro dela. Vou colocar a temperatura, a intensidade no máximo. Percebe que o celular agora ficou mais amarelado? Vou desligar, ativar novamente. Olha como ele fica bem mais amarelado. É claro que eu consigo aqui modificar, nivelar a intensidade da temperatura desse amarelado que fica no celular. Isso acontece porque o celular tem uma quantidade de luz azul muito alta. E essa luz azul que acaba trazendo cansaço, nós forçarmos nossa vista. E essa funcionalidade ajuda a diminuir essa intensidade dessa luz azul presente nos aparelhos. E assim, caso você queira, for do seu agrado, você consegue colocar o nível desejado e assim diminuir a quantidade e intensidade de luz azul para os seus olhos. Agora eu quero te mostrar como você consegue organizar os aplicativos presentes aqui na tela inicial. Perceba que temos uma determinada quantidade de aplicativos. É claro que eu posso adicionar mais aqui, mas eu também posso organizar eles, diminuir tanto o tamanho e a quantidade por linha e coluna. Olha só, vou te mostrar agora como é que você faz. Você segura em uma área que não esteja nenhum aplicativo, uma área vazia, irá abrir essas opções. Você vem em configurações e aqui dentro você vem nessa primeira opção aqui, grade da tela inicial. Quando você clicar nela, já aparecem aqui essas imagens de exemplo, como vai ficar depois que você selecionar uma das opções abaixo. Eu vou colocar, por exemplo, essa 4x6. Percebe que teve uma modificaçãozinha aqui, os aplicativos ficaram um pouco menor porque acabou sendo adicionado mais uma linha. Significa o seguinte, nós temos agora 4 colunas para 6 linhas. Eu posso também modificar para 5 colunas e 5 linhas e também 5x6. Claro que você coloca aquela que for mais do seu agrado, mas saiba que existe essa possibilidade para assim tanto diminuir os aplicativos ou aumentar a quantidade presente na tela inicial. Agora mais uma funcionalidade boa para você em relação à sua visão, que é a possibilidade de aumentar as letras presentes no celular. Para você conseguir fazer isso, você também vem novamente em visor e aqui dentro nós temos essa opção aqui, tamanho e estilo da fonte. Quando eu clico nela, eu tenho essa possibilidade aqui embaixo de tamanho da fonte para eu colocar o tamanho que mais me agrada. Vou colocar aqui no máximo para você perceber a diferença em que estava no início e para agora. Está vendo que a letra está bem grande e com isso você consegue assim colocar uma letra maior se você tiver um pouco mais de dificuldade talvez de enxergar ou para a comodidade de ficar mais fácil de enxergar também. Assim você consegue então aumentar as letras do celular. E o Galaxy M13 ainda tem muitas outras funcionalidades. Uma delas bem legal que vai fazer uma diferença para você que gosta de utilizar toda a tela do aparelho é a possibilidade de retirar os botões que temos aqui na tela do Galaxy M13. Para você conseguir fazer isso, você vem aqui novamente em configurações e vem na área de visor. Aqui dentro você procura pela opção barra de navegação. Perceba que estamos na opção de botões, mas você consegue também modificar para a opção de gestos de deslizamento. Perceba que assim quando eu clicar aqui, os botões irão sumir. Vou clicar aqui e olha só o que vai acontecer. Os botões sumiram e nós temos aqui a possibilidade tanto de ser ensinado pela Samsung como você vai conseguir utilizar essa opção ou esperar aqui no vídeo e eu continuar ensinando para você como é que você faz. Eu vou clicar aqui em mais opções só para você ver que temos dois modos presentes. O primeiro é sair os botões, mas ficar essas linhas aqui embaixo para nós conseguirmos executar um comando. Se eu colocar essas linhas, ela fica um pouco imperceptível bem aqui. Por aqui eu vou conseguir realizar os comandos. Aqui seria o voltar, ao invés de eu apertar o botão voltar, eu vou colocar de baixo para cima e olha só, eu consigo voltar para cá. Também tenho o home, que seria de baixo para cima aqui no meio e olha só, eu volto para o home. Eu também tenho aqui para ver os aplicativos que estão em segundo plano, que está aqui bem à esquerda. É só eu colocar de baixo para cima na esquerda e soltar que vai abrir todos os aplicativos que estão em segundo plano. Vou voltar para cá, vou colocar novamente em gestos de deslizamento e vir em mais opções, deslizar a parte dos lados. Dessa forma não fica absolutamente nada na tela. Eu tenho também a possibilidade de mudar a sensibilidade de gesto, que não cabe falar aqui no vídeo, mas agora eu quero ensinar você como é que vai funcionar. Da direita para a esquerda eu consigo voltar. Da esquerda para a direita eu também consigo voltar. De baixo para cima eu volto para a home. De baixo para cima, segurando um pouquinho, eu abro todos os aplicativos que estão em segundo plano. Assim eu consigo fazer todos os comandos que eu poderia com os botões, só que apenas por gestos. É, foi bastante coisa aprendida hoje, hein? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido coisas novas do seu Galaxy M13. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!